Música Fé, que isso? Nem teve tanto drama assim, Fé. Cara, eu vou falar pra você aqui, é o horário do jogo 7h30, é o horário da live do Farns. A gente pode jogar meio-dia, nem meio-dia a gente acorda, quanto mais jogar meio-dia, tá ligado? Tá vendo? Botou um homem pra jogar às 7h30 da noite, o horário que ele tá, mano, pra cima, já era. Mas não, agora falando sério, cara, foi um jogão, foi um jogão, a gente sabia que ia ser muito difícil jogar contra o Foz. O Foz é um time muito bom, eles são um time que jogam um pouco mais bagunçado que os outros times do top level, né? E, cara, quando os caras jogam muito não certinho pro jogo, é um pouco mais complicado pra gente. A gente se dá a melhor contra times que jogam o jogo mais jogadinho, bem certinho, né? Mas, cara, sendo bem sincero, eu acho que hoje o mindset da galera tava, acho que tava meio que inabalável, sendo bem sincero. Assim, a gente, todo mundo jogou muito bem, todo mundo tava comunicando muito bem, tipo, sem frustração nenhuma. Eu acho que quando o jogo tá fluindo desse jeito, assim, a gente é capaz de ganhar. De acordo com tudo que vem acontecendo aí no mundo, desde muito tempo atrás até hoje, pode desacreditar de tu, velho? Não pode desacreditar o que eu falei, mano. Falaram que... Deixa eu te fazer as contas aqui, ó. Falaram que eu tava aposentado em 2009, mas eu já tinha ganhado uns dois, três mundiais, uns cinco panamericanos. Depois, em 2012, falaram que eu aposentei de novo, que eu era viúva, não sei o que, isso que os caras ficavam falando, não sei quem, se esse cara é louco. Depois do mês de 2016 que a gente ganhou, 2017, 2018, falaram que eu era ruim também, nunca tinha ganhado nada, aposentado. Falaram que agora o time não ia dar certo, que eu era um aposentado, que eu era um. Aí tá aí, velho, só animador de torcida. Aqui joga, papai, aqui é time. Se você quer ficar gritando, gritando não ganha jogo não, meu irmão. Aqui é time, é raça, seis mundiais, cinco panamericanos, 960 campeonatos no interior. E aí os caras querem falar de mim, querem falar o quê? Ela é, gente, papai? Você é? Não é? Então pronto, vambora.